Para ajudar no combate à seca no Nordeste, o governo anunciou hoje em Sergipe a liberação de mais de 2 bilhões e meio de reais após reunião da presidenta Dilma Rousseff com governadores da região. De Aracaju ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Ricardo, boa noite. Boa noite Renata, boa noite a todos. Nos próximos dias vai ser editada uma medida provisória com créditos suplementares de 164 milhões de reais para a operação carro-pipa e para atender estados onde a falta d'água já começa a atingir áreas urbanas. Também vão ser antecipados recursos do programa Água para Todos. Até dezembro vão ser liberados quase 800 milhões de reais para a construção de cisternas e de sistemas simplificados de abastecimento de água, para distribuição de kits de irrigação para pequenos produtores rurais e também para perfuração de poços. O governo também criou um programa de transferência de renda que o ministro da Integração, Fernando Bezerra, chamou de Bolsa Estiagem para transferir 400 reais a pequenos produtores rurais que não são atendidos pelo Garantia Safra, um programa que destina 680 reais a produtores atingidos pela seca. O governo também anunciou a criação de uma linha de crédito de 1 bilhão de reais para pequenos e grandes agricultores atingidos pela estiagem. De acordo com o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, esta é uma das piores secas dos últimos anos. Todos os recursos de ações emergenciais, eu falei aqui de Operação Carro-Pipa, eu falei aqui de poços artesianos, o recurso do Bolsa Estiagem, tudo vai ser feito através de cartão de pagamento, no sentido de evitar, primeiro conferir maior transferência, transparência dos recursos de emergência que estão sendo liberados e permitir a correta aplicação dos recursos. médicos. Obrigado.